E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e este é o segundo episódio de Magical Quest 3, Mickey e Donald com Sword Lunge. Agora, cuidado com esses pólenes que eles fazem a gente ficar lento. Eu sei, eu sei, mas você tem como girar o bicho também. Pra tirar esse pólen, se você tiver em cima aqui... É só ficar... faz isso aqui, fica se movendo na situação nacional. É, e se você ficar em cima e mudar de lado, ele some. Só que tem um truquezinho, assim que tu acabar de mudar de lado, se tu pular, tu pula bem longe, ó. É verdade, o problema é a gente sincronizar isso, né? Mas tudo bem. Porém, no começo tá fácil. É. O bom é que também esse negócio pode puxar, o inimigo ou algo assim. Essa parte aí eu acho que a gente tem que subir, tem vida lá em cima, eu acho. É, é bom a gente explorar bastante. Tem um jeito de subir mais rápido, é só fazer essa aqui, ó. É, não, mas calma, estamos de dois players, né? Se é isso, não é merda. Deixa eu pular, você fica aí. Opa, vamos descer agora. Tem que cair, 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 cair. Perdi todas as outras moedas. Essa moeda também é... quase que você morre. Essa moeda também é muito rápida. Ela some bem rápido também. Vamos por aqui que o outro cuidado. Aí um buraco não dá pra pular de maneira normal, tem que escalar mesmo. É, e é até melhor a gente subir assim porque tem uma plataformazinha aqui. Vamos ficar na plataforma? Que aí já é mais seguro. Pronto, agora a gente... Ixi, quase que a gente fosse morrer. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Maçãs. Opa, mais moedas? Peguei todas essa vez. Obrigado. Pra compensar, porque tu tá com mais moedas que eu. É, é verdade. Opa, o problema é esse. Nem sempre eu percebo que eu tô com essas bolinhas aqui. Aí eu tava lento e o meu pulo não ia conseguir chegar até lá. Agora vamos subir, né? Não, mas fazendo a bundadinha também ajuda a tirar o pólen. Aqui, segurar pra cima acho que é bom, né? Não, ele nem precisa segurar. Acho que é automático. Ele pega automaticamente. Eu fiquei com medo por causa de você, que você ficou... Peraí, peraí. Acho que é moeda isso aí, né? Vida, 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 legal. É bem que eu pulei, porque a minha ia cair. Acho que bem ali tem uma coisa secreta. Vem ali, ó. Vem aqui, ó. Tem que descer por aqui, que tem uma coisa secreta ali na parede. É, então, vamos. É, bônus. Tem que puxar ele, ó. Puxamos. Acho que esse é bônus ou talvez seja loja. Espero que seja loja. É, às vezes tem loja. É bom a gente encontrar uma loja logo, né? Não sei porque a gente não tem dinheiro pra comprar o upgrade. Agora é sua vez. A gente não tem ainda dinheiro pra comprar o upgrade. Acho que é 300, é 300. Pois é. Eu tô querendo... Eu tô querendo... Coração. Não, mas não vale a pena comprar. Porque eles vendem pedaço de coração, né? O coração inteiro. Não, eu sei. Mas, veja. Você com 300, você consegue o upgrade. E com 200, na verdade, você consegue um coração de verdade. É, só que o problema é que nem sempre eles têm a 4 peças certinhas. Pra formar o coração inteiro. Às vezes tem que esperar a próxima loja. E, às vezes, a próxima loja não tem o pedaço de coração. Acho que vai te comprar logo, mas se bem que eu não comprei, né? Tô meio problemático aqui. Eu, pessoalmente, não acho que vale a pena comprar o pedaço de coração, né? Eita, cara, sabe que tem outra vida? Vamos lá. Não, eles repete. Ah, não. Acho que eles não são tão bobos assim, não. Vamos ver, né? Eles não vão permitir. É, eles não são tão bobos assim. Agora, se fosse moeda, repetia. Boa, cuidado. Deixa eu me balançar aqui. Deixa eu ver se aqui é alguma coisa. Opa, opa. Até que tá vindo muita moeda pra uma caixinha pequena. Às vezes vem 3, né? E agora, consequentemente, veio logo 6, né? Que são as caixas. Por aqui, porque o outro lado não tem como chegar lá. A gente pode correr aqui e pegar aquele tronco lá longe, né? Você é maluco, mas vai morrer. Vamos subir, vamos subir. Deve ter outra forma. Do jeito seguro, né? Do jeito seguro, melhor. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Vamos lá. Tem que ter outra forma. Dois players assim não arriscar, não. É, mesmo a gente se distanciar do... Eita, aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Acho que eu pego isso aqui. Uou. Cai. Ó, até que a gente tá meio sincronizado aqui. É, até que a gente tá se dando bem indo de 2. Mas essa fase aqui é perigosa. Por causa do abismo, né? Ela é muito vertical. E detalhe que eu fui avançando na moeda. Só que eu não tava vendo mais. Tava transparente. Mas eu confiei que ela ainda estava lá. Ah. É... Tenho medo de fazer o que você quer. É. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos lá. Eu tenho muita vida. A gente tem que pegar impulso aqui e pular pra lá, né? Não sei. Não, dá pra dar na raça, não? Um, dois, três e... E já. Não! Boa. Ainda bem que você tá aí. Ainda bem que eu tenho muita vida, né? Eu posso mudar o tempo de fazer isso. Certo. Lá em cima, será que tem alguma coisa? Tem não, tem não, tem não. Vamos lá. Que hora dá pra... Coisinha. Eita, esse bicho é chato. O chefe... O chefe da fase... Eita! Eita, eita... O chefe da fase é como se fosse esse bicho. É como se fosse esse bichinho ali. Aqui vai ser no mínimo fodegas pra subir, né? Porque a gente tem que passar por aquele bicho ali. Vamos pra cá logo. Eita, que joia. Peraí, 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 peraí. Ai! Eu já morrei tudo aqui. Toma. Pra cá. Aê, amigo. Opa, cara. Não, não, não. Aqui tem morte, aqui tem morte. Vira aí, gira pro outro lado. Eu tô lento. Peraí, aqui tem plataforma. O que será aqui? Não, não, não. Deve ser muito. Eu não ir lá, não. Eu não ir lá, não. Deixa pra lá, vai. Porque eu sei que o coração tá fazendo mais pra frente. É lá na caverna. Certo. Eu sei, eu lembro disso também. Aí tu pega, no caso. Yeah. Aqui embaixo seria que tem T, hein? Beleza, pronto. Essa parte, ela é bem complicada. Ainda bem que a gente já terminou. E agora é, teoricamente, chefe, né? É, mid-boys e aqui a tela vai ficar andando sozinha. É, e a mulher chega já, então vamos preparar a bundada pra acertar a cabeça dela. Não, eu acho mais... É só na próxima, é só na próxima. Eu acho melhor bater na cabeça dela, mais confiável que fazer bundada. Porque se tu, se encher a bundada, a gente leva dano em frente dela. Não sei, mas se ela chega rápido aqui, a gente ataca. Aí ela vai vir de novo. Aí a gente empada de novo. Aí depois eu já pulo correndo, ó. Acho que melhor tu bater nela aí, que eu tô aqui quase morrendo. É, fica aí, fica aí. Por enquanto tá tranquila. Eita, essa daí bati que eu não sei nem como é que foi. Toma. Volta, sua louca. Ela lembra um pouco a margarida, hein, pra essa minha. Não, acho que não. É, só mulher, só mulher. Margarida não é pata que nem o donut? Não, o roxo ali, o desenho, sei lá. Enfim, vamos ver se tem uma coisa aí. Ah, não dá pra pegar. A gente vai se transformar aqui, peraí. Mas segura assim. Ah, beleza. Tu não tava precisando mesmo, né? Cara, eu quase que eu me disinformo no outro. No maluco lá do... Peraí, não. Joga um no outro pra ver se... Que merda é isso, cara? Eu não lembro alguém. Peraí, não peso. Eu tentei nadar. É coisa de um segundo, o jogo... Foda-se, é assim. Certo. Só pra dizer que é forte. Vou botar outro também. Pra dizer que eu sou... Cavaleiro de armadura. Eu sou o Rei Arthur do Goose and Ghosts. Nesse jogo, sem exceção... Deixa que eu... Ah, não, tu vai fazer, né? Nesse jogo, sem exceção... Essa tem que puxar, essa tem que puxar. Porque essa não mata assim, não, eu acho. E lembrando que aqui, ó... Você joga uma vez pra pregar e depois aperta pra trás ele. Puxa. Pra gente subir. Certo, você ia falar nesse jogo, sem exceção. Nesse jogo, sem exceção, todos os chefes são... É mais eficiente matar usando essa roupa do cavaleiro do que as outras roupas. É verdade. Porque esse chefe agora que a gente vai enfrentar tem até dois troncos pra gente usar essa roupa do escalador. Mas é mais difícil matar ele assim. É verdade. É bem complicado. E com o do Mickey é bem mais fácil. Você fica só embaixo. Cara, que é isso, cara? Sai daí. O cara me prendeu aqui. Ué, mata esse desgraçado. Preciso sair daqui. Eu vou... Sai, meu amigo. Esse negócio tá muito... Olha, tá... Cadê? É isso, cara. Quanto a bola em cima do Mickey. Coisa estranha. Embaixo não tem nada, né? Não, mas aqui em cima tem alguma coisa legal. Vamos ler. Vamos ver. É bom a gente subindo aos poucos que a gente fica na expectativa. Ó o maluco. Vamos lá. Ah, opa. Quase errei demais. Matou certo. Ó o negócio. Coisinha ali. Eita, tem um bicho. Ai, ai, ai. Pega ali. Toma. Opa, cuidado com o sol. Vamos subir aqui. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Ó, o bicho saiu voando louco. Não, quando tu pega ele usando a faixa, ele faz isso. Mas é difícil. Toma. Peraí, cuidado. É, vamos ver logo o que tem aqui. Não tem nada de relevante. Aí embaixo tem... Espirrei aqui. E embaixo não tem nada não, né? Só plataforma de brincadeira. Ah, não. Acho que é só plataforma, né? É, dá não pra subir, dá não pra subir. Como é que você vai voltar agora? Por aí mesmo. Dá pra voltar por aí. Como? Aqui. Ah, tá. Desculpa. É, achei que você fosse morrer. Eu não tô me mexendo muito rápido. Aí, que cagada. Deixa eu me soltar aqui. Vamos subir aqui, deve ter alguma coisa. Ele tá respondendo aí direto. É, vem logo, cara. Eu quero ver o que tem aqui em cima. Aqui em cima tem cara que tem coisa. Olha ela ali, olha ela aí. Olha o Donald. Vamos lá. Eu acho que aqui se eu virar rápido eu chego. Não, não. É na vira adiante, pô. Ah, é? Então vamos. Ah, tem que usar a roupa ofensiva aí. Toma. Eita, desculpa. É, eu preciso dar mais que tudo. Foi mal. Essa foi uma bocha. Eu me aproximei sem querer e caiu três vidas. Vai aranha. Ih, já era aí. Toma. Eu tô precisando desesperadamente de vidas aqui. É, isso tá... Tô maus aí. Toda vez que eu aparecer uma caixa eu deixo que eu pego ela. Esse outro lado tem alguma coisa? Ah, por aqui não dá pra subir não. Tem que ser do outro lado. Eu já testei antes, não dá não. Vamos pra cá então. Eu acho que na dificuldade de hardware não tem essas plataformas embaixo pra ajudar. Essa em cima aqui não tem não no hardware. Certeza. 100% certeza. O cara tem que subir na... Sei lá como é que ele tem que subir. Não, acho que tem que subir. Não sobe. Não. Pera aí. Eita, que coisa. Usar o fio nele que ele sai voando. Que não é o fio daquela vez. Deixa eu ver como é que sobe. Aê. A agora. Aê. Ouvir é sua. Pega, pega, pega. Eu peguei. Aê. Legal. Eita, que cagada, bicho. Ali em cima tem mais coisa também. Vamos pro lado. O coração é por aqui. O coração é aqui. O coração é aqui. Vamos pegar logo. Não, nesse aí não. É numa sala especial que tem. Certeza? É. Aí eu acho que vai ser outra coisa. Eu acho que é aqui mesmo, cara. Aí tem que usar alguma coisa pra quebrar. É, tem que usar a marreta. Eu fico a marreta e você mantém esse pra poder puxar o tronco ali. É, exatamente. Pronto. É isso aí eu pego, né? Acho que é aqui, viu? Pronto, é isso aí você pega. Peraí, se vier o coração normal, deixa eu pegar. O que? Normal, pra recuperar que eu só tô com um. Talvez aquela caixa de lá vai ter coração. É, pô, provável. É, não tirem da roupa porque vai ter que bater naquela caixa que ela não tem a alça. Ah, acho que isso parece outro canto. Eita. Aí, reperei. Falando... É, aqui tem bônus. Acho que vai ser bônus. Ou será a loja? Loja, legal. Lamento, compreendo aí, pô. Acho que é melhor tu organizar pra tua marreta aí. Não! É, fodeu. É, eu quero saber não. Não, é melhor você economizar. Você economiza e eu... É. Vamos ver aí o que é que dá, né? Vai que... É, a gente consegue alguma coisa. É, porque essa marreta ajuda bastante nos chefões, né? É. É, mas é que pra lá que eu consegui 300. Se eu não perdi, continue. Vamos aqui subir. Não, vamos subir. Tem um negócio lá em cima. Não, não tem mais não. Tem uma vida, rapaz. Vamos lá. Que vida? Deve ser vida. Uma coisa boa. Isso aqui é difícil de pegar. Aqui, você tem que girar e pular. Vamos lá. Pronto. Pra esquerda? É, pular pro outro lado ali. É. Então, um, dois, três e... Ah, é vida pra mim. É, eu não sabia disso aqui, não. Vivendo e aprendendo, hein? É. Isso aí eu lembrava ainda. Tá vendo? Isso aí, isso aí, hein? E outra coisa também, um detalhe aí, que o personagem corre apenas quando tá numa descida. É. Você não tem como segurar nenhum botão pra correr. Certo, vamos mudar logo pro bombadão? Uhum. Deixa eu acertar o primeiro golpe. Que aí você acerta o segundo pra a gente não atacar ao mesmo tempo e ele ficar no tempo de invencibilidade. É. Eu fico aqui embaixo que se eu segurar pra cima e atacar... Eu acho que é bom você ficar aqui também. É, eu fico na direita aqui. Outra vantagem do Donald é que ele acerta em arco, vamos dizer assim, 90 graus, eu acho. E ele tira pra frente e pronto. A range dele é melhor. Porra, que bostia, bicho. Eu fiquei atacando achando que dava pra pegar. Eita, que joia! É só bater nos trocinhos aqui. Acho que nessa batalha aqui, realmente, a arma do Donald é mais eficiente que a tua. Ah! Não, cara. Eu consegui acertar no coisa. Ah, é. Agora eu tô acertando. Ah. Mas foi uma merda. Eu pulei ali pra ver se acertava. Ah, tá aqui. Tu fica batendo e eu fico fazendo um escudo humano aqui pra ti. Aí os polen não vêm pra ti. Eu pulei pra ver se acertava. Eu fui acertado pela planta. Cai e morri. Exatamente o que você fez. Agora eu tô só trolando ela. É. Dá uma morrada aí. Dá uma morrada já que o seu mundo tá forte. Isso. É. Opa! E ela fica maior, é? Cuidado que ainda pode morrer. É, ainda pode morrer. Eu achei que tivesse acabado. Fui pular na doida e morri. Pede vida. O jogo é cruel. Cadê? Qual é a fase agora? Agora eu acho que vai ser... Ah, o deserto, né? Esse jogo bem que podia ter mais roupas. Não, eu acho que tá suficientes essas roupas aí, né? Não, eu repetia dos outros, sei lá. Eu sei que o do primeiro eu gostava muito. Aquela de mágico dele, de Aladim. Não, mas a roupa mágica desse jogo do Mickey é muito parecida com a anterior. Só que a pombinha vai em arco, né? Ela vai subindo. É, não. Na verdade é porque esse é como se fosse mágico de verdade, né? O outro era... Feiticeiro. Meio feiticeiro, meio Aladim. Não, mas esse jogo o Donald é que é o feiticeiro de fato. Ele usa roupinha árabe, né? Verdade. É, ele usa a roupa de Odalisca, né? Gini é um gênio. E o Luizinho foi-se embora, né? A gente salvou o Luizinho teoricamente ali. Não, lá ele disse que ele volta lá pra cabana dos... Daqueles caras que deu a roupa pra gente. Detalhe que a gente se fodeu pra chegar aqui. E o Luizinho vai sozinho sem roupa, sem nada, né? Ele é foda. É, não faz sentido. A gente nem ia resgatar ele. Tinha que levar ele lá, né? Na cabana. Ó, agora é Jesus aí. Conocer esse senhor. Você viu um pato perdido por aqui? É. Eu vi, é esse aí, de marinheiro, atrás de você. Ah, vocês são amigos do garotinho? O quê? Você viu o Luiz? Onde, onde, onde? Onde, onde, onde? Luizinho, eu acho. Sim, eu achei ele chorando sozinho. Mas eu trouxe pra minha tenda. Mas quando eu não estava vendo, ele pegou meu kit mágico e fugiu. É que jóia. O que você disse? Fugiu? Ou não? Temos que ajudá-lo. E aí, Donner? Espere. Donner, espere. Ah, me desculpa. É porque o Luiz é um maluco aí. Ele tá atrás dele e é isso. Vamos embora. Ele roubou o kit mágico dele. A gente vai pegar o kit dele e fica pra gente. A gente rouba do ladrão, né? É verdade. Rouba do ladrão que, na verdade, ia ser o sobrinho. Ou seja, ele puxou a você. É, exatamente. A gente não gosta de usar essa, não. Deixa eu usar outra. Ah, tem que usar... Porque esse... É bom usar essa, porque esse escorpião não pode pular. Porque ele tem... Porque ele te ataca com o ânus. Será mesmo que o escorpião terá um ataque anal? Confira na segunda-feira.